A polícia prendeu um suspeito de participar do atentado contra o prefeito de Taboão da Serra. E de já eu pergunto pra você, Padula, tem ou não tem envolvimento com facção criminosa? A polícia acredita que sim, viu, Renato? Porque não está descartada a possibilidade de ter sido um crime político, né? Na noite de ontem foi preso, então, o Gilmar de Jesus Santos, de 48 anos. Ele seria o suspeito de ter atirado contra o prefeito, utilizando de um fuzil para atingir, então, o candidato, inclusive, à reeleição. E aí, Renato, ele foi atingido na região do ombro, né? Atingiu próximo também ao marcapasso do prefeito. E nesse momento ele segue internado no Hospital Albert Einstein, lutando pela vida, na verdade. E aí vai ser ouvido dentro das próximas horas. Só pra quem não está lembrado desse caso, ele aconteceu na última sexta-feira. O prefeito estava em agenda da prefeitura, não de campanha, viu, Renato? Porque ele é candidato à reeleição. Mas naquele dia ele estava em agenda de prefeitura, como prefeito, fiscalizando as áreas que foram atingidas pelas chuvas que São Paulo registrou aqui, inclusive, que nós noticiamos. E aí, no momento em que ele saía do local onde ele estava fazendo a visita e voltando pra prefeitura, onde estaria uma coletiva de imprensa, ele acabou sendo abordado por pelo menos dois veículos, com pelo menos três criminosos dentro. Um deles seria, então, o Gilmar, que foi preso, responsável por atirar contra o prefeito. Agora, Renato, a polícia tenta buscar pelos outros três suspeitos que ainda permanecem sendo procurados. Os quatro carros, ou pelo menos quatro carros que teriam participado dessa ação, foram encontrados. Um deles, inclusive, carbonizado na alça de acesso do Rodoanel, ali em Budazartes, Taboão da Serra, cidades vizinhas. A polícia concentra as buscas desse momento, Renato, em Itapestrica da Serra, em Budazartes, região de Barueri, Grande São Paulo, Osasco, pra tentar localizar os suspeitos que participaram dessa ação. Eles acreditam que, com essa prisão agora do Gilmar, Renato, ele possa responder à principal motivação, se seria guerra política, e também quem são os responsáveis por poder, ali, de uma certa forma, atirar contra o prefeito. Fazendo um parênteses, é importante destacar que essa semana foi divulgada, inclusive pela imprensa, de que um dos opositores do prefeito seria aliado de um outro prefeito que teria envolvimento com o PCC. Não significa exatamente que ele tenha participado diretamente desse caso, mas ele entra na linha de investigação também, viu, Renato? Tempo eu vim falando sobre isso, o envolvimento das facções criminosas no seio político brasileiro. E não é só em prefeituras, não, tá? É no Congresso Nacional, são deputados e senadores com helicópteros de cocaína que são apresentados em meio à sociedade, à justiça, e não dá em nada. O Brasil tá virando, rapaz, piado o mundo inteiro pela impunidade. O que que tá acontecendo nesse país? Em tanta prefeitura com envolvimento com facção criminosa, e o povo tá aceitando isso com naturalidade. Parece que aquela história, Padula, que quando a mentira, ela é repetida diversas vezes, ela é aceita como verdade, ela tá se transformando agora no seguinte, tá todo mundo achando que, como a impunidade é algo comum, tá normalizando. Mas não pode ser assim, rapaz. O trabalhador brasileiro que trabalha 44 horas semanais, que ganhou um salário mínimo, rapaz, triste, absurdo nesse país, que segundo o Diese, não dá pra nada. O salário mínimo deveria ser mais de 6 mil reais pra ter as necessidades básicas. Assiste isso todos os dias, e de dois em dois anos, volta nos mesmos canalhas. Isso é um absurdo o que tá acontecendo nesse país. A prefeitura de São Paulo hoje, a maior prefeitura da América Latina, é investigada por ter negócios com PCC há mais de 10 anos. Isso é um absurdo. E tá todo mundo normalizando isso. Vai todo mundo jogando o problema pra debaixo do tapete, fingindo que nada tá acontecendo. Aí quando tem um cidadão, um promotor, um magistrado, que quer lutar contra esse sistema, rapaz, rapidinho dá um jeito de tirar o cara do lugar. Tá difícil, viu, rapaz? Tá difícil, a situação tá complicada. E não é só em São Paulo, não, viu? Tem prefeito do Brasil inteiro pegando dinheiro emprestado pra política com facção criminosa. Do Brasil inteiro, tá? Não é só em estado grande como São Paulo, não. É do Brasil inteiro. Meu Deus do céu. É isso. Tamo perdido, viu, rapaz? E agora...